Uma visita regular desta praça. Maria Helena, seja bem-vinda nesta sua estreia no Olá Portugal. Vamos dar previsões semanais para já, portanto nós depois podemos realmente facultar uma consulta rápida às cartas do Tarot. Mas, para isso, há que ligar para o 21 859 7857. Portanto, faça perguntas rápidas, perguntas precisas e obtenha aqui resposta rápida e precisa. Para já, aquilo que nós podemos fazer ao longo desta manhã também é deixar aqui uma previsão para a semana que começa hoje e que irá até à próxima quinta-feira. Começamos pelo Carneiro. O que é que tem a dizer aos Carneiros que nos possam estar a ver? Vamos ver o Carneiro. Quem é Carneiro aqui? Muito bem. Então ouçam com atenção como é que vai ser a vossa semana. A carta regente de Carneiro é a carta 12, que indica alguns obstáculos e conflitos. No amor, aconselha a gostar mais de si. Na saúde, durma bem. Vai fazer, o salto vai fazer bem. Dinheiro favorável. O cristal protetor da semana é a crisocola que ajuda a afastar o stress. Portanto, relaxe, que é o melhor. Portanto, a previsão não é nada má. Portanto, tem que dormir um pouco mais. Vai estar bem quanto a finanças, não é? Também, assim, a Alzirinha, a Florinda também é Carneiro. Vêm para aqui tão cedo, portanto, têm que se levantar cedo. Mas continuam, levantou-se às seis, portanto, continuem a vir, por amor de Deus. Mas, de dinheiro não estamos mal. Amor... Ah, gosto mais de si, que é fundamental. Olha, a Alzirinha gosta tanto dela e a Florinda também. Agora, quanto à pedra, portanto, quanto ao cristal protetor, essa indicação, o que é que quer dizer? A pessoa vai ter que comprar esse cristal, essa pedra, para ter proteção? Seria conveniente. Como eu sou cristal ou terapeuta, uso os cristais em tudo. Como deve reparar, eu ando sempre com os meus cristais. Mas eu ando porque acredito. Atenção, eu aconselho as pessoas a comprarem e a usarem os cristais, se acreditarem. Mas vão comprar os cristais onde? Porque eles vendem-se em quaisquer lojas. Em quaisquer lojas. Se tiverem alguma dúvida, eu posso esclarecer também, estou funcionando para mim. Mas, pois é assim, uma vez comprado o cristal, uma vez comprado a pedra, certamente há que se submeter a algum tipo de tratamento, ou não? É. É, é. É conveniente. Eu trago aqui as minhas pedrinhas. Eu tenho imensas pedras lá em casa. Ah, faz muito bem. Faz muito bem. E então, é assim... E que não foram tratadas. Mas eu vou ensinar como é que se trata. Então, como é que é? Pois, como é que se trata. É assim, é muito simples. Agarram a vossa pedra e, de preferência, numa noite de lua cheia, colocam a pedra num recipiente com água. Esse recipiente deve levar números impares de sal. Ou sejam, pitadinhas de sal. Três, cinco, sete. Não são punhados. São pitadinhas. Ok? Ou três, ou cinco, ou sete. Sim, ou o que quiserem. Deixe que seja um número impar. Isto porquê? E já agora, peço-me, mas desculpe, são curiosidades. Que tipo de recipiente? Qualquer tipo de recipiente? Qualquer um serve. Com água, água da torneira. Água, pitadas, pitadas impares de sal. E colocam, durante uma noite de lua cheia, a carregar o seu cristal. No outro dia de manhã, passam o cristal por água corrente e depois voltam, portanto, ele já fica energizado. Voltam a usar o cristal sempre convosco. Portanto, na carteira, no corpo? Na carteira, no corpo, onde quiserem. Agora é assim, não convém utilizar os cristais muito junto ao corpo. E eu vou explicar porquê. Muitas vezes acontece porque os cristais são mesmo... Eles absorvem muita energia. E especialmente energias negativas que nos possam afetar. E isto é verdade por experiência própria. E por pessoas que estão comigo, clientes minhas. E então convém não pôr mesmo, por exemplo, há senhores que põem no peito. E isso não convém, porque já me aconteceu uma cliente minha pôr um cristal no peito e passou perto de uma determinada pessoa em... Pronto. Um assunto particular. E a energia negativa foi tão grande que a pedra explodiu. E então não é conveniente ter junto ao peito. Isso é fantástico. Mas isto é verdade. Já estou a ver as pessoas todas agora à noite de lua cheia a pôr os pedregulhos todos ao luar. Vamos agora falar de touros. Quem é touro nesta praça? Touro. Touro, temos ali um senhor, veio de Aljustrel. De Aljustrel, hoje temos aqui muitos convidados de várias instituições de Aljustrel. A Alentez, temos ali também uma senhora do signo touro. Então muita atenção como é que vai ser a vossa semana, a começar de hoje e até à próxima. Exatamente. Então vamos ver os touros. A carta regente da semana é Plutão Positivo, que anuncia melhorias, mudanças. No amor, não tenha medo de se apaixonares. Apaixonem-se. Apaixonem-se à vontade. Saúde está em plena forma. Dinheiro, atenção aos seus gastos superfluos. Não gaste mais do que tem. Poupem. Poupem dinheiro esta semana. Poupem. Qual é a pedra? A pedra protetora é o citrónito que ajuda a atrair os bens materiais. Portanto, cá está. Há que comprar essa pedra e submeter ao tratamento e depois andar com ela. Muito bem. Gêmeos. São eles. São eles. Ah, estão nas horas. Eu também. Eu também. Eu também. Eu também. Então, olha lá. Venha cá. Venha cá. Agora vamos falar dos nativos do signo Gêmeos. Portanto, quais as previsões para esta semana até de hoje a oito dias. Qual é a carta? Já agora? É. A chance. A sorte. A sorte. Sim. Diga a minha senhora. Ai, sou doutora. Fica-me a ter uma semana. Poupa pela sua saúde. Ai, que boa. Estou querida. É Gêmeos como não. Ora bem. E a nossa carta. E a nossa carta. A nossa. Oh, oh. Fujam de perto. Ai, meu Deus. Ora bem. Amor. Espera aí. Vamos começar pelo princípio. Claro. Carta regente da semana é a sorte. Que nos anuncia sucesso e destino favorável. Graças a Deus ao Pai do céu. É isso. No amor. Não adianta fugir dos problemas. Portanto, o melhor é não enfrentar. Pois o meu empresário anda-me a dar cabo da cabeça e eu acho que vou para andar. Sou-lhe sincera. Passa-lhe umas festinhas. Acha. Não sou. Ai, não sou. Saúde. Saúde. Dê mais passeios ao ar livre. Pois. É importante, mas que só... Claro, para ficarmos belas. E o tempo está para isso. Claro. Claro. Cristal protetor. Obsidiana. Sim, eu tenho dinheiro. Ajuda a curar das gripes. O dinheiro está ótimo. Ah. Está ótimo. Mas o amiguinho vai precisar de nós. Temos que ajudá-lo. Ah, portanto. Um amiguinho. Um amiguinho. Um amiguinho. Os gêmeos estão bem de finanças, mas vão necessitar... Alguém vai pedir ajuda e há que ajudar. Sim, e vamos estar abertos. Ah, e os gêmeos ajudam, de certeza. Caranguejo. Caranguejo. E ficamos por aqui nesta primeira abordagem. Caranguejo. 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 Caranguejo da semana é o ar, que indica liberdade, vivacidade. Amor. Não seja injusta com a pessoa amada. Saúde. Cuide mais da sua saúde. Dinheiro. Atenção aos empréstimos. Há que pagá-los. Portanto, poupa e paga o que der. É pior. Mas isso vale para qualquer um. É só para o caranguejo. Especialmente para o caranguejo. Pode ser demorar mais tempo a pagar, mas tem de se pagar. Não é? O cristal da semana, aconselho o Jacinto, que ajuda a estimular o sistema nervoso. Maria Helena, portanto, na segunda parte do programa vamos falar dos leões, virgens, balanças e escorpião. Mas deixe-me agora, porque também serve de exemplo para possíveis consultas ao longo desta manhã, deixe-me perguntar-lhe algo concreto. Como é que vai recorrer o meu próximo projeto, que é um restaurante que abre na próxima terça-feira? Ai, eu quero ver isto. Exatamente. Portanto, vai usar este tarot. Este tarot é lindíssimo. Isto é lindo. Este tarot é uma cópia de um tarot feito em 1370 para a família Visconti Forza. Portanto, foi para a família do marido da Lucrécia Borgia. Devem conhecer os Borgias da história. Então eu consegui. Esse era para eles. Já não conhecemos. E eu consegui uma cópia. Então é com ele que trabalho normalmente. É com este tarot. E portanto vai-me dar uma resposta a partir desta pergunta, não é? Pô, António Luís Goxa. António Luís Goxa. Manoel. Não podemos chamar o António. Chama-o António. Manoel. Manoel. Não, isto é. Isto é uma estreia. Está capicado. Está ligeiramente nervosa. Está. É a primeira vez. A primeira vez que está sempre a mim. Mas é só a primeira. Mas depois a gente também relaxa e é o filho. Oh, e depois não quero outra vida. Por acaso estão a falar de quê? Dos programas. Dos programas. Estão a ouvir. Olha, olha, olha. Maria Helena. Diga. Mas o que é que está a pedir o meu nome? Porquê? Está a pensar. Para mim é importante. Então pronto. Então vamos deixar a senhora concentrar-se. Agora está para mim. E tem aqui uma resposta que não me interessa. Ótimo. Graças a Deus. Saiu-lhe o set. Vai ter muito trabalho. Vai ser um grande sucesso. Mas vai ter realmente que dar assistência. Mas no entanto está muito favorecido. Muito favorecido. O número set. Está bem? Essa é boa? Se não for boa... Vai ganhar muito dinheiro. Maris! Estou me está cheio. Não estou nada. Não estou. Não estou nada. É que não estou nada. Alívio, somos três sócios. Mas é o corre por aí. Não corre nada. Não esteja para ela a lançar boato. Ah, pronto. Vai ganhar muito dinheiro. Portanto, vai... Tem que dar mesmo atenção ao restaurante para não ter nenhum desapontamento. As cartas são francamente favoráveis. Sempre olhem em cima, Manuela. Que bom. Maria Helena pode vir todos os dias para dizer coisas boas à gente. Verdade. Já sabe. Daqui a pouco vamos dar hipótese às pessoas. a colocarem questões, práticas, questões precisas. Objetivas. 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 É a palavra que lhe faltava. Podem dizer assim. Vou arranjar trabalho até ao fim do mês. Exatamente. É assim. Coisas assim. É exatamente. O que eu gosto muito do Manuel. Será que ele volta para mim? Oh, Maria Helena, eu não sabia que gostava tanto disso. Não sou eu. Eu penso inteiro. Eu penso inteiro. Eu penso inteiro. Eu penso para si já na próxima quinta-feira. Você destrói os corações, como sabe. É sério? Claro. Vai, eu desculpe os corações. Imagino todos os dias aí na televisão. Não sou eu. 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 Eu gosto muito de si. Nunca lhe disse nada. Mas foi. Pronto. A minha filha. Não sabia. Eu por acaso até gostava de ter como género. Porquê? Mas olha aqui só o aspecto que a conta bancária... Não é a conta bancária. Eu ligo lá aí. Você é muito tristeira, Dóis Alain. Eu, gêmeos, hoje não sou da gente. E eu sou Joana! Olha, eu devo lá. Pregunta. Vamos lá. Vamos lá.